Oi pessoal, não vou com vocês, espero muito, muito que se inscreva. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada, espero que você se inscreva aqui no canal e deixe um like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é a Lady Sansa, na verdade, oficial, tá certo? Também compartilha esse vídeo, pra me ajudar a bater 50 mil inscritos aqui no canal. Assiste aos amantes, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Convida todo mundo pra vir se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família. Bom gente, interrompendo esse vídeo aqui por um motivo especial, pra mandar um beijão muito especial pra Cláudia Domingues, lá de Peruíbe, tá? Ela deixou esse comentário maravilhoso aqui lá no meu Instagram, pedindo pra mim mandar um beijo pra ela. Um beijo, meu amor, do fundo do meu coração, muito obrigada pelo carinho. No vídeo de hoje, gente, eu deixei aí uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Por isso que é importante você me seguir lá no meu Instagram, né? Porque eu interajo... Como é que diz? Porque eu tô interagindo o tempo todo com vocês lá. Então me siga lá no meu Instagram, se você ainda não me segue. O link pra você ir direto lá pro meu Instagram, tá aqui na descrição. Você aperta no linkzinho azul que tem aqui na descrição, você já ir direto pro meu Instagram. Tá? Não tem preguiça nenhuma. Aí só você me seguir lá. Eu não sei nem se eu olho pra cá ou se eu olho pra cá. Se eu olhar pra mim, pra câmera, aí pra mim fica torto o olho. Aí se eu olhar pra cá, eu não sei também. Vou ficar olhando pra cá mesmo. Como eu falei pra vocês, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E vocês me deixaram algumas perguntas. Eu também deixei uma fotinha aqui na minha comunidade. Pra vocês deixarem algumas perguntas. E ainda não me senti todo rascado. Que eu durmo com ele, né? Que ele é bem fininho, ele é bem confortávelzinho. Eu tô gravando esse vídeo. Já são quase 12 horas da noite. Tô gravando aqui. Peguei aqui o celular de Ari. Pra olhar as perguntas. O que vocês me fizeram. Aí eu vou estar respondendo pra vocês, né? Então vamos lá. Canal da Jamaica perguntou. Você mora onde? Qual a sua idade? Eu moro em Canudos. Na Bahia que eu tenho... Vou fazer 23 anos. Tenho 23 anos, tá? Um beijo. Renata Ribeiro perguntou. Qual a sua comida preferida? A minha comida preferida é comida. Brincadeira, gente. Eu não tenho assim uma comida específica assim. Que eu gosto, gosto muito. Mas eu gosto muito de pizza. E gosto muito de cuscuz. Cuscuz pra mim é uma das comidas mais gostosas que tem. Roserã Souza... Roserã Souza... Ah, Renata... Um beijo. Roserã Souza perguntou. Você gosta de ser youtuber? Manda beijo. É bom. Eu amo. Amo gravar. Tanto que eu tô aqui quase 12 horas da noite, gente. Só eu acordada. Né? Espere todo mundo dormir pra não ter barulho. Por quê? Porque eu amo. Amo criar conteúdo pra vocês. Eu amo interagir assim com vocês. Amo, gente. Se tem uma coisa que eu amo. Amo, amo, amo. É essa coisa de... De estar trazendo conteúdo, estar gravando pra vocês. Amo, amo de verdade. Um beijo, meu amor. Renata Ribeiro perguntou. Qual a tarefa de casa que você não gosta muito de fazer? Bom. Uma das coisas que eu não gosto assim muito de fazer. Faz porque eu tenho que fazer. É dobrar roupa e lavar geladeira. Eu não gosto muito de lavar geladeira. Descongelar, lavar tudo. Eu não gosto muito. Já as outras coisas de casa eu amo fazer. Arrumar a casa, passar pano. Lavar banheiro, lavar prato, cozinhar. Eu gosto. Agora, é lavar roupa também eu gosto. Agora, chegou na parte de dobrar. E na parte de lavar geladeira. E ter que descongelar pra lavar. E eu não gosto muito. Um beijo. P. Isabela em Pezerra. Qual a sua meta para 2021? Vou falar logo, né? Depois eu não mando o beijo. A minha meta pra 2021 é terminar o ano com 50 mil inscritos. Pelo menos, né? Que com fé em Deus vamos terminar com mais aí. E pra isso, gente, eu conto com a ajuda de vocês. Compartilha aí os vídeos. Assista o vídeo até o final. Porque o YouTube entende que vocês estão interagindo com o vídeo. E aí, ele vai começar a recomendar pras mais pessoas. Então, uma das minhas metas pra 2021 é terminar o ano com, no mínimo, 50 mil inscritos. Então, não perde, bate essa meta, né? Mas é uma coisa que se torna difícil, né? E uma outra meta que eu tenho, assim, pra 2021 é trocar o celular. Porque, assim, o celular, como eu já falei pra vocês, ele tá com defeito. Ele desliga só. Ele fica mexendo na tela só. Ele tá com muito problema. Então, é terminar o ano com, no mínimo, 50 mil inscritos aqui no canal. E trocar de celular e mudar pra minha casa própria. É uma das metas que eu coloco como prioridade. Por que o celular? Porque o meu celular é o meu maior ateliado de trabalho no momento. Então, eu preciso de um celular melhor. Assim que a gente mudar, né? Sair do aluguel, eu já quero providenciar um celular pra mim. Porque isso aqui tá com um defeito. Um beijo. O que você gosta mais em você? Uma das coisas que eu gosto muito, muito em mim. Além do meu cabelo, que eu amo meu cabelo. Eu sou apaixonada pelo meu cabelo. É o meu olho. Eu sou apaixonada pelo meu olho, gente. Besteira, mas eu sou apaixonada pelo meu olho. Com quantos anos você engra... Larissa perguntou. Com quantos anos você engravidou do primeiro filho? Qual foi a sua reação? Eu engravidou do meu primeiro filho. Eu tinha 16... Eu ia fazer 17 anos já, né? Faltava pouco o dia pra mim fazer 17 anos. Tanto que eu engravidei e tive ele com 17 anos. E a minha reação, quando eu descobri isso, eu passei... Eu fiquei até os 4 meses da gestação sangrando normal. Os médicos falam que não é menstruação. Eu não lembro mais o nome que eles dão aqui. Que é quando você sangra normal, que parece menstruação. Só que você tá grávida. Então, eu misturei até os 4 meses. Eu não tinha barriga nem nada do tipo. Sabe? Pra mim, não tava grávida. E aí, quando eu fico... Os 4 meses, eu comecei a sentir o negócio mexendo na minha barriga, né? E eu gostava estranho. Eu gostava todo mundo com o bicho na barriga. E aí, eu adoeci, fiquei de cama. E fui fazer uma ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, já saí de lá sabendo o sexo da criança. E a minha reação no momento, tipo... Eu não acreditei. Eu não acreditei no momento. Mas tive que ser cara de palo, né? Vamos dizer assim. E dizer, não. Já tá dentro aí. Vamos ter que ir, né? Mas, assim, no primeiro dia, eu fiquei meio... Sei lá, assim, meio triste, né? Porque um filho com 17 anos, né? Na flor da idade, né, gente? O pai dos seus filhos paga pensão. E tem algum tipo de contato com os seus filhos mais velho? Cleidinéia Nascimento. Pergunta. Um beijo pra Larissa, eu nem mandei. Sim, eu já falei isso em outros vídeos. Sim, ele paga pensão pros filhos. E quando ele quer ver os filhos, ele liga. E eu mando pra lá, pra casa dele. É, um beijo. A Paula Diva perguntou. Linda demais. Pergunta não, ela falou, né, gente? Linda demais. Obrigada, meu amor. Linda, você é um beijão. Com quantos anos se casou pela primeira vez? E como foi sair da casa da sua mãe? Bom, eu me casei com 17 anos. Quando eu me casei, meu filho tinha 13 meses de nascido. E me separei com 20. E me separei com 20 anos. É, pra sair da casa da minha mãe foi muito difícil, gente. Pra mim foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu passava assim, tipo, eu, como, né, a pessoa trabalhava durante o dia, eu ficava à tarde na casa da minha mãe, à noite vinha. É, passou um tempo também na casa da minha mãe. Mas foi bem difícil. É, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho, gente. É, um dos meus maiores sonhos sempre foi da minha casa própria. E que Deus está, né, nos concedendo nesse momento, né. Então, a casa não tá pronta ainda, né, gente. Como vocês veem, eu tô sempre, quando acontece alguma coisa lá, né, alguma coisa diferente, eu tô sempre mostrando aqui no canal. A casa não tá pronta ainda, mas já tá em um avanço muito grande. Então, um dos meus maiores sonhos é ter a minha casa própria. E um dos meus, segundo, um dos maiores sonhos é ter a minha independência financeira. Eu não depender absolutamente de ninguém, nem de marido, nem de ninguém. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ser independente, a não ser se tá casado ou não, mas uma das coisas é que a gente tem que ser independente financeiro, né, gente. Qual o seu maior sonho? Manda beijo. Um beijo. E, como eu já respondi, um dos meus maiores sonhos é terminar a minha casa própria e me tornar independente financeira. Não que eu não seja, eu ganho do YouTube, como vocês já sabem, não é todos os meses, mas eu ganho. E é uma renda pra mim, é a minha renda, é o meu único trabalho, é o YouTube. Mas não é todos os meses que eu ganho, mas o que eu ganho já me ajuda muito. O que você gosta de fazer nas horas vagas? O que eu gosto de fazer, criar conteúdo. Assim, não é que eu gosto de fazer, é a única coisa que eu tenho tempo de fazer. Por exemplo, eu cuido de desgraça só e eu tenho que fazer as coisas em casa só. E eu que tenho que criar conteúdo, de tá vendo e postar. Então, quando eu tô em meu horário livre, né, vamos dizer assim, quando eu não tô fazendo nada, quando eu terminei de fazer as obrigações em casa. Obrigações não, né, que eu não tô obrigada a fazer nada. Mas, na verdade, mulher nenhuma tem obrigação de fazer. A gente faz porque é a gente, é a nossa casa, então a gente faz, né. Mas, e é uma coisa que eu gosto muito, é de ser dona de casa. Eu gosto muito dessa vida, sabe, de ser mãe, dona de casa e tal. É cansativo, muito cansativo, gente, muito cansativo mesmo. Mas é uma coisa que eu amo, meus filhos, né, eu gosto. Então, eu não vou dizer assim, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tô no horário livre, né, que eu não tô fazendo nada, é ir pra casa da minha mãe, como vocês já perceberam, porque lá tem minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, e a gente conversa muito, brinca muito um com o outro. E eu gosto muito disso, sabe, de interagir com outras pessoas. E no meu horário livre, como agora, meia-noite, os meninos já estão dormindo, todo mundo tá dormindo, eu paro pra gravar. Aí, assim que eu termino de gravar, eu já vou editar logo, porque amanhã, de manhã, eu já começo na correria. É acordar cedo pra fazer café pros meninos, dar café, fazer almoço, arrumar casa, lavar banheiro, lavar prato. Então, aí eu só vou terminar meio-dia. Meio-dia eu já dou banho nos meninos, porque aqui é muito quente, dou banho nos meninos, dou almoço, almoço, limpo cozinha, lavar prato de almoço, entendeu? Aí eu coloco os meninos pra assistir. Aí quando é a tarde, eu vou fazer janta, vou dar banho nos meninos de novo. Então, no meu horário livre, eu vou editando o vídeo aos pouquinhos, entendeu? E quando eu, por exemplo, já é terminado de editar o vídeo, o vídeo é de ter cedo. Aí quando é durante a tarde, eu vou pra casa da minha mãe, enquanto ela tá trabalhando. Por exemplo, ele vem e pega o almoço no meio-dia, ele pega o almoço e leva. Aí quando é seis horas da tarde, ele vem pra casa. Quando é meio-dia que ele vem e pega o almoço e volta. Quando há uns duas e pouca, três horas da tarde, eu vou lá pra casa da minha mãe, né? Às vezes, né? Todo dia. Eu vou lá pra casa da minha mãe. Aí quando é umas seis e pouca da noite que ele sai do trabalho, que ele vem pra casa, ele passa em casa e pega e a gente vai embora. Vamos pra próxima pergunta. Prefere suco refrigerante? Eu prefiro suco. Se for da fruta mesmo, melhor ainda. Você tem desejo de ir morar fora do Brasil? Não. Você tem desejo de ir pra fora do Brasil? Assim, pra conhecer, eu tenho, né? As Ilhas Maldivas, a Disney, né? Pra conhecer. Quem que não tem desejo, né? Minha amiga? De conhecer, né? Mas de morar, não. Nem em outra cidade, assim, eu não tenho um lugar de morar. Assim, e tenho vontade de morar, assim, lá na outra cidade onde eu morava. Aí eu fui sacunho. Eu gostava muito de ir lá, gente. Eu gostava muito. Assim, não gostava tanto porque, pra mim, era meio complicado por causa das crianças, né? Porque eu não tinha quem me ajudasse. Eu tinha que ir no mercado fazer uma compra. Eu não tinha com quem deixar eles rapidinho pra ir. Aqui, se eu precisar nem que seja sair 10 minutos rapidinho ali, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra, entendeu? Mas eu tenho muita vontade. Tem um dia, talvez, se for da permissão de Deus, é voltar pra lá. Mas não sei, Deus que sabe, né? Qual comida que você mais gosta? Uma das coisas que eu mais gosto é pizza, é cuscuz, não gosto de lanche, aqueles x-becos, essas coisas. Eu não gosto, não gosto de cachorro-quente, entendeu? Fabiana falou, seus filhos são lindos. Muito obrigada, meu amor, linda é você. Seus filhos mais velhos têm contato com o pai? Já respondi. Ele passa o final de semana com eles? Seus filhos mais velhos têm contato com o pai, ele passa o final de semana com eles? Não, não é todo o final de semana que eles vão. É muito difícil. Quando ele quer ver, aí eu mando. Mas é muito difícil. Próxima pergunta. Você gosta mais de vestido de saia? Eu prefiro vestido que seja longo. Não gosto de saia, não. Não gosto muito. Eu uso, mas não gosto muito, sabe? Um beijo. É P. Isabelle Bezerra. Daiane Santos Silva. Você divulgaria um canal se a pessoa não tivesse tido para te pagar? Com certeza. Já divulguei alguns aqui na comunidade. Já divulguei no vídeo também. Já divulguei. E assim depende muito. Divulgaria com certeza. Se fosse alguém que realmente precise. Porque assim, tem algumas pessoas que querem fazer nada com a gente só por causa dos seguidores. Entendeu? Tem muita gente assim. Só por interesse mesmo. Mas se eu ver que realmente a pessoa quer, se esforça para ter o canal. Com certeza eu ajudo. Sem problema nenhum. Entendeu? O que tu faz para ter um cabelo tão bonito? Ah, beijo. Eu só lavo e hidrato com a hidratação que vem do mercado mesmo. Só isso. Qual é a cidade desse ponto? Lady, você pretende viver só do YouTube? Você acha que dá? Quem perguntou foi a B.Rodrilles22. Queria muito viver do YouTube, né gente? Não que não fosse assim viver só do YouTube. Mas ter uma renda fixa todo mês. Entendeu? No momento para mim, não dá. Não dá ver só do YouTube. Nem é uma renda fixa todo mês que eu recebo. Como já falei para vocês, depende muito da visualização, do dólar e tudo. Eu, por exemplo, meu canal ele é pequeno. Então eu não recebo todos os meses. Eu passo 2, 3 meses para receber 100 dólares. Que é o pagamento mínimo do YouTube. Mas pretendo ter minha renda fixa do YouTube todos os meses. Não vou dizer que seja assim. Como é que ela diz? Viver só do YouTube. Não que não seja só viver do YouTube. Mas seja uma renda para mim. Entendeu? Para as minhas filhas. Para a minha família, não é verdade. Você arrepende de ser YouTube? Silas Martins perguntou. Um beijo, Bi. Um beijo. Silas Martins perguntou. Você arrepende de ser YouTuber? Não. Não me arrependo de ser YouTuber? De jeito nenhum. É uma coisa que eu amo fazer. É interagir com vocês. É ter essa intimidade, sabe? Esse contato com vocês. Eu gosto muito de estar criando conteúdo. De estar conversando com vocês. Não me arrependo. Apesar de que tem pessoas que vêm aqui me xingam. Falam que eu sou passar fome porque eu vou para a casa da minha mãe. E teve gente que veio aqui nos comentários de vídeo que eu sou passar fome porque eu ia para a casa da minha mãe. E eu não sou passar fome não, né? Na minha casa de comida, viu? Eu vou para a casa da minha mãe porque eu gosto de conversar com a minha mãe, de conversar com o meu pai, com os meus irmãos. Porque a gente se reúne para conversar e tudo. Então eu gosto de ter essa interação, sabe? A gente sai, vai para a casa da minha avó. Sai a família, entendeu? Então por isso que eu vou para lá porque eu gosto mesmo. Não é porque aqui não tem como ver não. E tem pessoas que vêm aqui só para criticar mesmo, sabe? Para tentar abaixar a sua autoestima, jogar você lá para baixo. Até dois meus filhos já falaram aqui no canal, né? Então são pessoas que vêm para desmotivar mesmo a gente, sabe? Mas eu não me importo. Porque eu penso dessa forma. São pessoas que querem estar no nosso lugar, mas que não tem a força de vontade que a gente tem de continuar todos os dias aqui no canal. Por quê? Eu gravo vídeo há quase dois anos. E eu gravo todo dia, quase todos os dias, todo dia. De um ano para cá eu gravo todos os dias. Todos os dias, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E há um ano atrás eu gravava vídeo três vezes por semana, às vezes dois. E aí, e para vocês verem que no canal não cresceu quase nada praticamente. Cresceu os inscritos, mas as visualizações, praticamente nada. É muito difícil meu vídeo bater mil visualizações. Mas mesmo assim eu não desisti e nem vou desistir enquanto eu não bater minha meta. Minha meta é 100 mil inscritos aqui no canal. Eu não vou desistir enquanto eu não bater 100 mil inscritos aqui no canal. Nem que o YouTube acabe. Eu vou lutar. Eu quero bater essa meta de 100 mil inscritos aqui no canal em nome de Jesus. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga no meu Instagram, aquela edição da Anderlade Oficial. Tá aqui na descrição. Só vocês clicaram que você já vai direto pro meu Instagram. E vocês me sigam lá, tá bom? Porque eu tô sempre interagindo assim com vocês, tá? Em tempo real, gente. Eu tô sempre interagindo lá com vocês no Instagram em tempo real. Então, vão lá. Me sigam lá no Instagram pra gente interagir em tempo real, tá certo? Também compartilha esse vídeo. Eu assisto os anúncios porque ajuda muito também, tá bom? Um beijo. Deixa seu like. Comenta aqui qualquer coisa. Se não tem nada pra comentar, bota um emoji no coração. Bota a Lady, bota o seu nome, bota de onde você tá falando. Qualquer coisa. Mas comenta, tá bom? Beijo de novo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Agora eu vou editar esse vídeo. Depois eu vou dormir porque eu tô com sono, gente. Eu tô quase botando palito assim pra ficar segurando o olho.